Senhor presidente, senhores deputados, antes de qualquer coisa quero desmistificar algo que tem sido bastante alardeado pela imprensa e por partidos de oposição de que supostamente o governo teria decretado sigilo dos dados sobre a Previdência. Primeiro que isso é uma mentira, porque se evidentemente, se efetivamente tivesse um decreto de sigilo, ele poderia ser publicado, estaria no Diário Oficial da União e não está, não existe esse decreto de sigilo. Todos os dados envolvendo o déficit previdenciário já estão disponíveis há muito tempo. Agora, os cálculos em relação à nova Previdência, nós tivemos já governos anteriores que ou tentaram ou promoveram reformas previdenciárias. Governo Fernando Henrique, governo Dilma, governo Lula, governo Temer. Nenhum deles liberou os cálculos, nenhum, repito, nenhum deles, inclusive durante os governos petistas, liberou os cálculos sobre suas respectivas reformas previdenciárias antes do debate da Comissão Especial. Não tem decreto nenhum. Tem o governo mantendo a sua palavra e revelando todos os dados a partir da discussão do mérito. Todos sabem que tenho críticas ao governo, da maneira como vem conduzindo. Acho que poderia ter mais energia em relação à reforma previdenciária, menos perda de tempo com brigas internas, mas nesse ponto do sigilo o governo não pode ser criticado. E outra questão, que virou até piada aqui no plenário, dos 40 milhões de reais para votar a Previdência. Os parlamentares que dão a cara para votar a reforma previdenciária, os parlamentares que se posicionam ao vór da reforma previdenciária e se posicionaram muito bem durante a Comissão de Constituição e Justiça, resistindo a todas as intempéries antidemocráticas de setores da oposição, defendem por convicção. Não precisa de um centavo para defender a reforma previdenciária. Eu, pessoalmente, já defendi a reforma previdenciária durante o governo Dilma, quero que me demonstrem o que é que o governo Dilma me deu. Durante o governo Temer, quero que me demonstrem o que o governo Temer me deu. E continuo defendendo durante o governo Bolsonaro, porque sou favorável à ideia. Não ao governo, não à pessoa, mas à ideia, à proposta. Nós precisamos fazer. Já cansei de repetir que os próprios parlamentares da oposição sabem que precisam fazer, principalmente os partidos de oposição que têm governadores. Os governadores vêm aqui na casa, falam que precisam aprovar, pressionam os parlamentares para aprovar a reforma previdenciária, mas voltam para os seus estados, chamam a coletiva de imprensa e descem a lenha na reforma previdenciária, enquanto vêm aqui mendigar, vêm com pires na mão, pedir orçamento para a União. É uma hipocrisia gigantesca. E do outro ponto, que vem sendo repetido muito sobre a reforma previdenciária, é que não será solução nenhuma, que não vai gerar emprego, que não é a solução para o Brasil. É, sim, a reforma mais importante para o Brasil no momento. É, sim, a reforma mais fundamental que a gente precisa fazer. Todos os países que hoje olham para o Brasil como uma oportunidade só esperam a aprovação da reforma previdenciária para investir. Só esperam, e por uma razão muito simples, na reforma previdenciária é para que o Brasil consiga honrar os seus compromissos, consiga pagar as suas dívidas. Ninguém quer investir num país que vai dar calote. E mais, e mais, pagando a sua dívida, diminuindo a dívida, nós temos mais dinheiro disponível no mercado. O dinheiro é como se fosse qualquer outro produto. Quanto mais oferta, mais barato ele fica. E o preço do dinheiro é os juros. Baixando os juros, baixamos o preço do dinheiro. Com o dinheiro mais barato, fica mais fácil tomar empréstimos. Com empréstimos mais fáceis, fica melhor para você investir. É simples. Os parlamentares que sobem à tribuna para falar que o crédito é fundamental para o país, que nós precisamos manter o BNDES estatal, que nós precisamos manter o Banco do Brasil estatal e a Caixa estatal, porque o crédito é fundamental, mas votam contra a reforma previdenciária, são absolutamente hipócritas, porque sabem que a não aprovação da reforma previdenciária vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juros, vai agravar a crise que a gente vive, ainda assim, em razão dos problemas estruturais causados principalmente pelos governos petistas. E agora a gente tem a oportunidade de colocar o país no rumo correto, sem discurso demagogo, que é reforma antipobre, pensamento ridículo, como se tivesse algum parlamentar nessa casa que acordasse de manhã e pensasse, ó, como eu vou prejudicar os pobres hoje, como se fosse algum tipo de vilão de desenho animado. Vou fazer um plano maligno com os... Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é infantil. Debatam o mérito da matéria, debatam efetivamente o que é que está errado no mérito. Bateram muito no BPC, na aposentadoria rural, os partidos fizeram um acordo praticamente unânime para não mexer no BPC, na aposentadoria rural. E agora arranjaram outros e outros problemas e continuam arranjando problemas. Até quando vocês vão continuar levando esse debate de forma, de demagogia e não levam até o mérito que o país precisa? Senhora Presidente.